A seguir, recordação musical Nesta semana, vamos recordar uma música que fez sucesso no ano de 1970 Com o Paulinho da Viola, foi o rio que passou em minha vida E um dia, meu coração por consultar Para saber se eu vou errar, será difícil negar Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar Na marca dos meus desenganos ficou, nem bom Só o amor pode apagar Na marca dos meus desenganos ficou, nem bom Só o amor pode apagar Porém, há um caso diferente que largou neve e tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra anunciou Portela, portela O samba trazendo a alvorada Meu coração conquistou Ah, minha portela Quando vi você passar Senti meu coração apressado Todo meu corpo tomado Minha alegria dobrado Não posso definir aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Até a próxima semana Com mais uma Recordação Musical E meu coração se deixou levar